Mais uma vez estamos aqui Consagrando nossas vidas a Ti Por Teu amor queremos cantar Entre as nações o Teu nome Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Tu és Jesus Mais uma vez estamos aqui Consagrando nossas vidas a Ti Por Teu amor queremos cantar Entre as nações o Teu nome Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus E Tua glória encha toda a terra, Senhor O amor queremos cantar O amor queremos cantar O amor queremos cantar Vamos declarar junto o nome de Jesus Vamos declarar junto o nome de Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Oh glória, nome precioso O nome grande e tremendo O nome grande e tremendo O nome grande e tremendo